Música É isso aí Como antes de mim te achou o que é seu A vida é tão simples A vida é tão simples Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não sei parar de te 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 olhar